Então tá aqui ó, na casa do Samuca, aqui ó, Santa Matilde, motor 4 e 400, jogado aqui ó, jogado aqui ó, o bicho abandona os carros dele aqui ó, olha aqui ó, Santa Matilde 79, 6 caneco, motor 4 e 400, aqui abandonada. Daí o cara fica falando, ah porra, o cara é mentiroso né, 4 e 400, nada, tem um opalão também jogado aqui ó, opalão aqui também abandonado, também 4 e 400 o motor, bicho deixa jogado aqui os carros, não anda, aqui ó. Tá aí a brincadeira ó, então tá aí ó, 2 e 6 caneco jogado, o cara anda de fusca, fusca é melhor que 6 caneco, porque se fosse bom opala, ele tava andando de opala, bom mesmo é fusca, por isso que ele anda de fusca. Tá aqui ó, Santa Matilde abandonada, jogado aqui ó, isso aí é o Samuca ó, motor 6 caneco, você quer? Tem aqui ó, motor 6 caneco tem aqui ó, 6 boca, tem, motor 4 cilindros tem também, tem mais motor 6 boca aqui ó, mas ele gosta mesmo de fusca ó, motor de fusca. Tá aqui ó, motor de fusca 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 ó, motor